Vuca, 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 ae, quem é que tá no toque da putaria é ele porra! Ae, grava o nome dele caralho, Didier Eduardo, o mais prostituto que existe, a partir de agora eu tô no coelho, va imaginando a putaria acontecendo Vai tomar no cu, ae vai tomar no cu, é Didier Eduardo caralho, porra! Música Música Nós maltratar, elas voltam, nós sabe que vocês gostem que senta a qualquer hora Passa o pão gostoso nessas puta que ela volta Passa o pão gostoso nessas puta Passa o pão gostoso nessas puta que ela volta Passa o pão gostoso nessas puta Passa o pão gostoso nessas puta Não, 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 não Vai vivendo de romance, tava de lovinha Mas a mina só sabe a ficar de bronca comigo Ela veio roucar porque sair com os amigos Não tenho ex, me formatei Avisa lá que pra putaria vou ter Não tenho ex, me batei A brisa lá que pra cantar e agotei Não tenho ex, não fui bater A brisa lá que pra cantar e agotei Não tenho ex, não fui bater A brisa lá que pra cantar e agotei DJ doado é foda